Olá, amigas! Este será o lindo modelo de pano de prato que nós vamos fazer juntas hoje. Ele não tem avesso, porque de todos os lados que nós formos usar, ele está do lado direito. Ele é um pano de prato dupla face. Olha que graça esse modelo em azul. Você pode usar deste lado, que ele está lindo, como também nós podemos usar deste outro lado. Este babado, ele é duplo, tanto aqui na parte de baixo, como aqui na parte de cima. Vamos fazer juntas este lindo e maravilhoso pano de prato. Vamos usar um pano de prato sem bainha, em todos os lados, totalmente sem bainha. E vamos precisar de dois ou três tecidos da cor da sua preferência. Eu vou usar estes dois tons de azul. E nós vamos precisar de cianinha para fazer acabamento. Você pode usar uma cianinha mais grossa, como esta que eu vou usar, ou uma mais fininha. A cianinha, nós vamos precisar, mais ou menos, dois metros de cianinha. Porque nós vamos fazer o barrado dos dois lados mais longos e lá na parte de cima, para fazer o acabamento com a cianinha. Então, vamos começar a aplicar a cianinha no pano de prato. Nós vamos estar com o pano de prato cortado bem retinho. E nós vamos, a máquina, costurar a cianinha da seguinte maneira. Nós vamos colocá-la a cianinha aqui, e nós vamos passar uma costura reta até embaixo. E depois, nós vamos virar, para fazer esse acabamento, lá do outro lado. Eu vou na máquina costurar e vou mostrar para vocês. Aqui na máquina, nós alinhamos a bordinha da nossa cianinha com o nosso pano de prato. E vamos costurando. Sempre alinhando a bordinha e costurando. Costurei toda a cianinha em toda a extensão mais larga do meu pano de prato. Agora, eu viro para o outro lado e dobro, deixando essa barrinha, que é a barrinha normal que nós fazemos no pano de prato. E eu vou alinhar toda a barrinha dele até embaixo. Vou passar, deixando da mesma largurinha aqui. E daí, eu vou passar uma costura bem no pezinho aqui, para prender. Eu vou passar e já mostro para vocês. Eu virei e passei. Agora, aqui também, nós passamos uma costura. Bem no comecinho, aqui é onde está a nossa cianinha. Então, nós passamos uma costura, cuidando para deixar a barrinha toda da mesma largura. Essa é como se fosse a barrinha normal do pano de louça. Só que nós embutimos a nossa cianinha. Mas, você também pode fazer, como eu vou mostrar para vocês, primeiramente a barra e depois você prega a cianinha por cima. Terminei de costurar esse lado. Agora, nós viramos novamente para o lado de trás o nosso pano de prato, para nós aplicar a cianinha, costurar a cianinha do outro lado. Então, você tem que lembrar que você costura a cianinha de um lado e vira do outro, para ficar os dois lados iguais. Amigas, então, nós costuramos a cianinha dos dois lados mais longos. Agora, nós vamos costurar em uma das partes, aqui na parte para fazer o acabamento, que será a parte de cima. Então, nós vamos colocar a cianinha e nós vamos costurar da mesma forma. Nós vamos colocar aqui ela e vamos virar para o outro lado. Só que nos dois cantinhos, eu cortei ela um centímetro e meio mais larga dos dois lados. Então, essa partezinha aqui, nós vamos dobrar e vamos costurar a mesma coisa que costuramos dos ladinhos. Vamos alinhando e costurando, costurando, costurando. Quando chegar aqui do outro lado, nós também dobramos para fazer a costura, para depois, quando nós virarmos, ela já fazia o acabamentinho aqui no canto. Então, eu vou costurar, virar e costurar, que já vai estar com os nossos barradinhos pronto. Costurei aqui na parte de cima também. Aqui, deixando os fios mais compridos. Aí, eu dei dois nozinhos e embuti. Tanto no início da minha costura, como no final. Eu dei dois nozinhos e embuti os fios, que nós sempre deixamos mais compridos. No início e no final. Então, o nosso barradinho já está pronto, porque esse nosso pano de prato, ele não terá verso. Este lado aqui tem a costura dos dois lados e este lado tem aplicação. Então, nós vamos agora fazer o barrado aqui na parte embaixo. Nós vamos cortar duas faixas, medindo dez centímetros, dez centímetros de altura. Ela tem que ter dez centímetros de altura e elas têm que ser mais larga que nosso pano de prato, que já está com as barrinhas. Um centímetro e meio de cada lado. Nós vamos cortar uma faixa neste tecido e vamos cortar outra neste tecido do mesmo tamanho. Dez centímetros de altura e mais larga que nosso pano de prato, um centímetro e meio de cada lado. Eu vou cortar essas duas faixas e já mostro pra vocês. Cortei duas faixas com dez centímetros de altura, cada uma, e mais larga que nosso pano de louça, um centímetro e meio de cada lado. E eu também cortei, das mesmas cores, uma faixa com dez centímetros de altura no floral e no de bolinha também. Só que essas duas faixas, elas são mais larga que nosso pano de louça, uma vez, mais a metade. Então, ela é do tamanho do nosso pano de prato, mais a metade. Essa nós vamos reservar. Nós vamos costurar estas duas. Nós vamos colocar uma sobre a outra, direito com direito. E vamos alinhar o nosso pano de prato, estendendo bem ele para o lado e as nossas faixas. E nós vamos marcar este cantinho e este cantinho. E vamos marcar do outro lado também, este cantinho e este cantinho. Vamos a máquina passar uma costura aqui e vamos passar outra costura aqui. Com retrocesso, no início e no final das costuras. Então, eu vou costurar, alinhando bem os dois tecidos e já volto pra nós seguir. Costurei os dois lados com retrocesso, em cima e embaixo. Agora, eu vou ao ferro passar, abrindo esta minha costura. Vou abrir bem a costura e passar dos dois lados, deste lado e deste lado. Abrir bem a costura e passar. E nós vamos dobrar uma barrinha aqui em cima de mais ou menos um centímetro. E vamos dobrar do outro lado e também passar, pra deixar essa barrinha aqui em cima, bem retinha. Toda essa barrinha deste lado e deste lado, bem retinha. Passei a nossa faixa, virei a barrinha para o lado avesso e passei alinhando bem essas duas partezinhas aqui. Agora, nós vamos reservar e vamos fazer a costura nessas duas faixas maiores. Nós também vamos colocar direito com direito e vamos a máquina costurar. Nós vamos costurar este lado aqui. Vamos passar a costura, uma costura mais larguinha. Vamos costurar todo este lado mais longo e este outro lado. Então, nós vamos fazer três costuras. Duas pequenas e esta grande. Eu vou costurar e já volto. Passei a costura toda em volta aqui na parte de baixo. Agora, nós vamos virar para o lado direito e vamos passar, abrindo bem esta costura. Nos cantinhos, tudo bem aberto. Vamos abrir bem a costura. Virei para o lado direito e passei. Passei alinhando bem esta parte aqui embaixo. Para os tecidos ficarem bem retinhos. O que é para ficar de um lado, fica de um lado. E o que é para ficar do outro lado, também vai ficar do outro lado. Aqui tem que estar bem retinho. Agora, nós vamos, a máquina, vamos colocar no ponto franzir, no ponto mais largo. E vamos passar duas costurinhas. Uma bem do ladinho da outra. Deixando os fios mais compridos, para nós puxar e franzir. Para deixar bem do tamanho da barra do nosso pano de prato. Bem do tamanho do pano de prato. Então, eu vou passar as duas costuras e vou franzir. Passei as duas costuras bem próximas uma da outra. Agora, eu vou puxar os dois fios de baixo, que são os fios de franzir. E vou franzir até deixar bem do tamanho da barra do meu pano de louça. Então, vou puxando e vou franzindo. Vou puxando e franzindo. Eu vou franzir tudo e daí já mostro para vocês. Amigas, então, eu franzi o meu pano, o outro barrado. E deixei do tamanho do nosso barrado, que é do tamanho do pano de prato. Agora, nós vamos colocar no primeiro barrado, para nós aplicar no pano de prato. Porque o nosso pano de prato não terá avesso. Muito bem. Então, aqui está a parte que nós já preparamos uma barrinha. Nós vamos pegar o nosso barrado e vamos colocar dentro. Esta parte aqui está sem barrinha. E nós podemos colocar com o nosso barrado de bolinha para o mesmo lado, ou para o lado contrário. Eu quero colocar para o lado contrário. Mas, você pode colocar do mesmo lado. Vai ficar com a mesma estampa do mesmo lado. Mas, eu vou fazer ao contrário. Então, nós vamos colocar assim. Lembrando, aqui está a barrinha. Nós vamos colocar aqui por dentro. E vamos trazer até esta parte aqui. E nesta parte aqui, nós vamos alinhar tudo, muito bem alinhadinho, com o nosso arrado. Eu vou alinhar tudo aqui, e alfinetar, e mostro pra vocês, olha. Nós colocamos um alfinete aqui, colocamos outro alfinete aqui, puxamos bem, e vamos alinhar tudo. Pra depois, nós passarmos uma costura. Então, eu vou alfinetar tudo bonitinho, e já mostro pra vocês, ele alinhadinho, e alfinetado aqui, pra nós passarmos a costura. Amigas, então, eu alfinetei tudo aqui, o barrado. Aqui dentro, ó. Alfinetei tudo aqui. Agora, eu vou passar uma costura, mais uma costura, mais larguinha, pra nós termos certeza que vai estar tudo bem presinho. Só falar pra vocês que o nosso pano tem de largura 46 centímetros. Agora, a nossa faixa já está costurada. Então, nós podemos virar a nossa faixa para o lado direito, e embutir o nosso pano aqui dentro da faixa. Mas, ele fica mais fácil se nós fizermos assim. Vamos pegar o pano de prato, e vamos colocar aqui, assim, ó. E vamos alinhar, e vamos passar uma costura, mais uma costura bem na beiradinha aqui. Só pra firmar ele aqui, pra quando nós virarmos do outro lado, ele estar aqui dentro. Lembrando que você pode pôr qualquer um dos lados, porque o nosso pano de prato não terá avesso. Esse é o lado, que é o direito da nossa costura, e esse é o lado que nós colocamos a cianinha azul, ou poderia ser uma branca, também, pra não ter avesso. Então, eu vou alinhar aqui, e vou ali na máquina passar uma costurinha bem na beiradinha. Só pra firmar ele aqui, pra quando nós virarmos, pra passar a última costura, ele já está aqui, firmezinho. Passei a costurinha aqui, mas uma costura bem fininha, só pra prender levemente o pano de louça no barrado. Agora, nós vamos virar o barrado para o lado direito, e vamos passar. Vamos passar bem passadinho, pra nós deixarmos esta costura aqui da frente, bem alinhadinha com a costura aqui atrás. Porque nós vamos passar só uma costurinha aqui, de um dos lados, vamos passar uma costurinha aqui, e essa costurinha vai prender também aqui. Então, o nosso pano de prato não terá avesso. Olha que graça que ele vai ficar. De qualquer um dos lados, que você usar o seu pano de prato, ele estará no direito. E você também pode fazer com várias estampas, como eu vou mostrar pra vocês, usando cores diferentes de estampa. Mas, primeiramente, eu vou passar e alfinetar. Passar puxando bem, pra ver se está as costuras todas bem presinhas. Aqui também nós puxamos bem. E nós alfinetamos, pra quando nós costurar só uma costura, já nós prender o barrado dos dois lados. Amigas, eu já alinhei tudo bem alinhadinho o nosso pano de prato, só que eu quero mostrar pra vocês como que nós vamos fazer esta costura. Porque esta costura, quando nós passarmos deste lado ou deste lado, aqui já está tudo alfinetadinho, tudo passadinho, tudo alinhadinho. Porque quando nós costurarmos um dos lados, automaticamente, os dois lados já estarão costurados. Então, você pega uma agulha e você coloca aqui. E você sente no pano de louça, que o outro já está aqui, bem alinhadinho, ó, bem alinhadinho. Então, você coloca uma agulha aqui, pra você ver se lá do outro lado, olha, ele está da mesma altura. Então, nós vamos passar a nossa costura. Vamos passar uma costura bem retinha. E esta costura, ela pode ser mais larguinha. Pra nós ter certeza que nós também estamos prendendo este outro aqui. Porque esta costura, ela vai dar acabamento dos dois lados. Passei a costura, uma costura mais larguinha. E também, já prendi o outro lado. Olha como que ficou a costura aqui também, deste lado. Então, ficou preso o barrado do nosso pano de prato. Eu deixei os fios mais compridos no início da nossa costura e no final da nossa costura. Eu dei dois nozinhos e embuti, como eu vou fazer aqui com vocês. Eu dei dois nozinhos, eu vou colocar a minha agulha bem no pezinho, onde eu comecei e terminei as minhas costuras. Eu vou colocar a agulha aqui, vou colocar lá por dentro, sentindo. E vou passar os dois fios na minha agulha. Coloquei minha agulha lá na frente, agora eu puxo aqui o nosso fio. Isso eu faço em todas as minhas costuras do lado direito. Porque no avesso, nós podemos dar o retrocesso. Olha, não fica pontinha de linha em lugar nenhum das nossas costuras. Olha que maravilha que ficou o nosso pano de prato. Deste lado, ele está no direito, porque a costura está aqui, a costura reta. Do outro lado, nós fizemos o acabamento com a cianinha e nós usamos essas duas cores de tecido. Mas eu vou mostrar outro pano de prato pra vocês, que nós podemos usar até três ou quatro cores de tecido. Mas olha que graça que ficou este barrado de pano de prato. Porque lá nas nossas cozinhas, quando nós vamos colocar os nossos panos, às vezes a gente coloca e está do lado avesso. Esse não vai ter problema, porque qualquer dos lados estará do lado direito. Amigas, este eu fiz no tom de azul e este eu fiz no tom de rosa. Usei o marrom aqui com bolinha rosa. Aqui na parte de trás, olha que graça que ficou. Eu usei uma estampinha floral e também usei a parte dos coraçãozinhos marrom no rosa. Ele ficou muito lindo. Aqui nós temos o direito da costura. E aqui deste lado, eu apliquei, costurei uma cianinha, mas eu já havia feito a bainha. Então, eu costurei ela por cima. Olha que graça, ele também está sem avesso. Deste lado, olha que graça, o rosa com a estampinha de coração. E deste lado, o rosa com a estampinha marrom e com o poazinho. Então, nós podemos, com o nosso trabalho, qualquer pedacinho de retalho, nós transformarmos em um lindo trabalho. Este, então, foi o lindo modelo de pano de prato que nós fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração. Fiquem com o nosso amado Jesus.